Hello everybody! Aqui é o Teacher Douglas e estou mais uma vez para trazer a lição de casa para esta semana. Vamos lá? Começando com a turma do pré 1 e do pré 2, continuaremos com o tema das shapes, que são as formas geométricas. Aqui no desenho, vocês vão observar que eu imprimi algumas formas geométricas. Mas, para aqueles que não têm impressora, vocês podem desenhar essas formas geométricas em uma folha de vários tamanhos. Pode ser folha sulfite, folha colorida, jornal, revista, o que tiver em casa. E a ideia é, com essas formas geométricas feitas, montar em um bumbum. Aqui, eu montei um rocket, que é um foguete. E junto com o foguete, eu coloquei ele no universo, no universo, junto com as stars, as estrelas. Ok? Esse é o desafio para vocês, turma do pré 1 e do pré 2. Agora, para a turma do primeiro ano, também continuaremos com o mesmo tema, que no caso são as fruits. Aqui eu trouxe algumas fruits para nós relembrarmos. Nós começamos aqui com a apple, orange, lemon, pineapple, strawberry. Essa é bem difícil, né? Vamos de novo. Strawberry, yes. E a última, watermelon. É bem um pouco difícil, né? Vamos de novo. Watermelon. A ideia da atividade, qual que é? é? Assistam ao vídeo que está no link de frente de casa e procurem em casa. Quais frutas que eu tenho? Vamos descobrir quais frutas que eu tenho na minha casa? Ah, e lembrando, para a turma do segundo ano, qual o tema que será? Também as frutas. Vamos repetir novamente? Comigo! Apple, orange, lemon, pineapple, pineapple, strawberry e watermelon. Também a missão é descobrir quais frutas eu tenho em casa. Então, recapitulando, para as turmas do primeiro ano e também para a turma do segundo ano, iremos trabalhar com o tema das fruits. Ok? Este é o meu recado de hoje. Vejo vocês na próxima lição de casa. Agora, fiquem com a professora Raquel, que dará continuidade às lições de casa de inglês para as turmas do terceiro, quarto e quinto ano. Hello, pessoal! Estou de volta para mais atividade esta semana. Eu sou a professora Raquel e vou apresentar para vocês as atividades dos terceiros, quartos e quintos anos. As atividades do terceiro ano desta semana é uma retomada do alfabeto. Vocês irão olhar aí no link que está para vocês. Tem um vídeo super legal retomando o alfabeto. E também tem um cartaz super bonito, semelhante a esse, que vocês irão olhar como se pronunciam essas letras. Vocês já aprenderam, mas nós vamos retomar. Após vocês olharem o link que está aí abaixo e também o quadro, vocês irão escrever no caderno de vocês o seu nome e o nome dos seus familiares. E depois vocês irão pronunciar as letras contendo no nome deles, ok? Para os quartos e quintos anos, esta semana nós vamos aprender sobre o time. Olha só, tem um quadro aí super legal explicando sobre as horas detalhadamente. Vocês vão olhar e consultar. E aí vocês vão responder. What time is it? Que horas são? E após, vocês vão olhar um vídeo super legal que também está aí no link. Vocês irão escrever no seu caderno as coisas que vocês acharam mais relevantes, ok? Após realizar esta primeira atividade de escrever as coisas que vocês acharam relevantes deste vídeo, vocês irão para a segunda atividade, que também possui um quadro muito interessante, onde vocês irão escrever e desenhar no seu caderno as seguintes horas. B, 12 e 30, 13 e 30 e 20 horas, ok? Bom, pessoal, por hoje é só isso. Não se esqueçam de lavar as mãos, manter a higiene pessoal e se precisar sair, usem máscara. Até semana que vem. Bye, bye! Tchau, tchau!